O que que foi, vô? Foi o Pedro, na casa da DC, e eu, me passava ver o seu... Você fala pra gente lá em Araraquara? É, né? Ô, vô, mas é o seguinte, ó. É. Vamos esperar o vô melhorar um pouco as pernas pra gente fazer isso, dói muito. Ah, eu sei, mas eu vou fazer o quê? Dói demais. E antes de acabar o ano, cara? Antes de acabar o ano? É, acaba o ano sexta-feira. Então? É. Por isso que eu te faço, você já vai se morrendo, aí o dia. Sua avó não vai, não vai socar no... Pra não ir na casa do Pedro. É. Ó. Vovô. Vamos esperar passar a dor da perna? Aí a gente vai, com mais... É, vai saber quando vai passar isso. Fazer isso. Não tô mais grandíssimo. Essa dor judia muito. Não sei, cara. Já faz um tempo. Tá feita, tá... Por mais... Não vou ver... Não vou ver. Não dá pouco, mas é assim, cara. Não fica atento. Tem o Pedro. O mais é ir aqui lá Então Judia muito Antes de sexta-feira Antes de sexta-feira? Pode ser até sexta-feira Ó Bate na minha barriga Pelo amor de Deus Tá tudo estragado, Caio Calma Tô batendo Calma, vovô E olha aqui, ó, lindo Amorzinho Ficou velho, acabou, rapaz Não acabou, não Tem muita coisa boa aí, rapaz Deixa eu falar pra você Ó Hoje já é terça Hoje já é terça É Ó, tem quarta, quinta e sexta Sexta não Sexta não dá Porque sexta é corrido pra todo mundo É o dia de ano já Tem que ser quarta ou quinta Sexta-feira é o último dia do ano Mas sexta-feira não dá Não dá Não dá É corrido pra todo mundo É corrido Então, beleza Que aí amanhã Vamos amanhã Amanhã que hora? O melhor é ir na parte da tarde Porque na parte da manhã A gente já Armoça aí E vai É, vai fazer essa visitinha Pra eles Aí tá acabado Olha, nós temos que ir lá na casa da discípula É A discípula Nós temos que ir na casa da órgão Da minha irmã Geni Tá bom Nós vamos fazer tudo isso Se amanhã sobrar uma brachinha Nós vamos pegar aqui Pra que a órgão Porque tem muita gente lá E na minha irmã Geni É só ela Então nós temos caixinha de uva E leva pra ela Passa aí na Na órgão Visita ela E aí vai na casa Do Vanderlei E aí vai na casa da minha irmã Tá bom, vô Tudo bem Vamos ver se dá pra nós fazer isso Tá bom Não sei Bota essas coisas na cabeça Vai dar certo Ó Olha aqui Viu Ó Escuta o que eu tô te falando Se não der certo A gente faz quando der certo Perfeitamente Tá bom? Não fica preocupado não Não Tá bom? Que vai dar tudo certo Já deu tudo certo Tá bom? Tá bom Então tá bom